Boa tarde, cá estamos nós a falar da tinta Roriz, no Douro. Se estivéssemos no Alentejo estaríamos a falar do Aragonês, mas se estivéssemos em Espanha estaríamos a falar do Tempranilho. Vamos falar hoje de uma casta ibérica, uma casta que em Portugal está difundida por todas as regiões, uma casta heterogénea, seja na sua qualidade, seja na quantidade anual, uma casta que varia muito com o ano. A casta tinta Roriz é uma casta com bastante expressão na região do Douro, é uma casta, como já referi, heterogénea, uma casta mais difícil de trabalhar, com alguma suscetibilidade principalmente ao ídio, mas é uma casta que no caso concreto do Douro, acaba por ser privilegiada pelo solo, por termos um solo que não é muito fértil e também pela temperatura e pela falta da umidade, pelo stress. O que é que nos vai proporcionar? Estas condições, estas variantes, vão nos proporcionar vinho mais equilibrado, isto é, é uma casta que quando não tem temperatura e quando está em terrenos mais férteis, é uma casta que vai ter uns taninos mais vegetais, que são um pouco mais amargos e que são difíceis de esconder e de trabalhar na parte da enologia. No caso do Douro, que estamos a falar de terrenos com pouca fertilidade, estamos a falar em temperaturas elevadas durante o verão, com umidade bastante baixa, é uma casta que se adapta muito bem, é uma casta que nos dá aqui uns taninos bastante polidos e é uma casta que é caracterizada aromaticamente pelos aromas a frutos vermelhos, as framboesas, as amoras. No caso de anos extremamente quentes, aparece-nos aqui um pouco também da fruta preta, do sudo maduro e que acaba por ser também muito interessante para os vinhos do Porto. No caso da Quinta da Pacheca, temos o nosso projeto Grande Reserva, Tinta Roriz 2015, espero que gostem.